O Mercosul é um bloco de livre comércio entre os países membros que reduz barreiras tarifárias e aumenta o poder de negociação com outros compradores. Deu tão certo que é hoje a sétima maior economia do mundo, responsável por quase 70% do PIB da América do Sul. O Mercosul concentra cerca de 3 trilhões de dólares. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais destinos de exportação de produtos como soja, petróleo e minério de ferro. Entre os membros, o Brasil exportou para o bloco no ano passado mais de 23 bilhões de dólares e importou 17 bilhões de dólares, com superávit de 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Entre os principais produtos brasileiros estão os manufaturados, automóveis, peças automotivas, energia e soja. A grande vantagem desse comércio é que é um comércio com valor agregado e é uma coisa que é muito importante para a indústria brasileira. Foi aqui na sede do governo em 1991 que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o Tratado de Assunção. Assim, nasceram as regras e as condições para a criação do mercado comum do Sul, o Mercosul. Em mais de três décadas, o bloco ganhou mais robustez, conquistou novos mercados e agora vai ter mais um membro. Com a Bolívia oficialmente integrada, o Mercosul passa a ser composto por seis países. Além de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, a Venezuela também é membro, mas está suspensa por falta de normativas técnicas para entrar no bloco. Foram quase dez anos de espera para os bolivianos entrarem. Os bolivianos, nesse processo, se deram conta de que o Mercosul realmente é uma oportunidade para aumentar as suas exportações de produtos com valor agregado, porque é o que a gente observa no caso das economias menores do Mercosul com as maiores. Com a presidência temporária do Paraguai, a cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Assunção deve gerar novos acordos, como nas áreas de audiovisual e gestão integral de risco de desastres. Os membros também devem declarar medidas de combate ao crime organizado transnacional e convênios de complementação financeira e técnica com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. Acordos que promovem desenvolvimento regional e benefícios para a população. É muito importante, e o Brasil sempre deixou isso bem claro, a participação da sociedade. Se o projeto não for incorporado pela sociedade brasileira, ele tem pouco valor. Então, é importante ouvir a sociedade o que ela espera do Mercosul. São mais de três décadas de conquistas, a começar pela multiplicação por dez do comércio entre os Estados-partes. São 33 anos de integração econômica, cooperação política e cultural, fortalecimento da identidade regional. Alcançamos benefícios palpáveis em áreas que vão da circulação de pessoas à integração fronteiriça, da cooperação judicial e consular ao trabalho e emprego, da seguridade social à educação, do transporte às comunicações, entre muitas outras. O Mercosul também atualizou o acordo de complementação econômica entre o bloco e o Chile. Agora, o Brasil passa a exportar automóveis para o mercado chileno, com redução de índice de conteúdo regional de 60% para 50%, além de se aproximar de acordos comerciais com Colômbia, Equador, Peru e países da América Central. Isso era um pedido da nossa indústria, da Anfávia, porque existe um número de carros produzidos no Brasil que, acho que por conta até da bateria, não atingiriam esses 60% e estavam impedidos de entrar no mercado chileno. Baixamos esse conteúdo, permitindo então aumentar as exportações de automóveis brasileiros para o Chile. Além dos acordos e declarações, a Cúpula de Assunção marca o encerramento da presidência do Paraguai, que passa a ser assumida pelo Uruguai.